Boa noite, por aqui é o Leonel. Hoje eu vim mostrar uma alternativa de um projeto que eu postei há algum tempo atrás, de um termostato com um relé, esse projeto aqui, termostato eletrônico, utilizava o NTC como sensor, um 741, um relé e um BC547. No caso meu aqui, eu estou com uma necessidade de instalar uma ventilação automática, porém, em um equipamento de bancada, um amplificador linear. E eu não quero que fique aquele ruído de relé estralando, aquele tec-tec-tec de relé estralando constantemente. Então, eu dei uma olhada aqui no circuito, o que eu poderia estar mudando. E eu fiz um teste aqui, vou compartilhar com vocês. Eu troquei esse BC547 por um 2SC2314. É um transistor Dallington, ele é NPN. Ele tem um rendimento bom, rendimento maior que o 547. Ele vai dar conta de tocar esses dois coolers de 12 cm. Cooler aqui de 120 mm, 12 cm de diâmetro. E não vai ter aquele estralo, aquele barulho de estralo de relé. Com isso, eu consigo economizar em espaço, tá? É uma plaquinha bem compacta. E também economizar o relé, visto que o componente mais caro aqui acabaria sendo o relé. E no caso aqui, a gente conseguiu enxugar um pouco o projeto e dispensou o uso de um relé. A parte de ajuste e sensor é a mesma. Um trimpote de 10K, os dois resistores de visores de tensão, Resistor de 1K e o de 150 ohms na base do transistor. Porém, aqui é um 2SC2314. O cooler fica ligado do positivo e o negativo dos coolers, tá? Tá ligado no coletor do transistor. Tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Ferro de solda. E vocês vão ver que na hora que eu aproximar... Vou deixar aqui a câmera. O cooler já aciona. No momento que eu afastar... A temperatura vai cair... E os coolers já vão ser desligados. Sem aquele estralo, né? Do relé. Nem a necessidade de eu estar utilizando um relé no projeto aqui na placa, né? Isso economizou em tempo. Tá vendo? Os coolers já pararam de funcionar. Eu consegui economizar no projeto, em espaço, financeiramente, com o custo do relé. E o melhor, ficou um projeto silencioso, tá? Pra esse tipo de aplicação, com dois coolers, o transistor não aquece. Tá joia? Ele trabalha aí com uma margem boa de corrente aí. Alimentado, o circuito é alimentado diretamente com 12 volts. E o NTC vai ficar encostado na parte do dissipador de calor do linear. Tá? Então, projeto simples. É só uma pequena modificação que a gente fez aqui no... No circuito. Com isso, a gente conseguiu fazer uma economia. Tá joia, pessoal? Vou deixando um abraço. Vídeo rápido aí. Só pra... Fazer uma... Um comentário aí de... De uma melhoria em um de nossos projetos. Valeu, pessoal. Um forte abraço.